Pessoal, acabamos de apresentar o nosso blog. Através do nosso blog, você tem acesso ao WhatsApp, tem acesso ao YouTube, tem acesso às nossas fotos, tem acesso a tudo. Então o nosso blog vai ser uma ferramenta fantástica para você achar todos os nossos produtos disponíveis, divididos por preço, tudo bonitinho. Dá para você salvar tudo no seu computador e já dá para você começar a trabalhar. Às vezes você manda uma mensagem no WhatsApp, a moça demora um pouquinho responder, mas por ali você já tem tudo, já está tudo prontinho. Então eu vou passar o vídeo para você do nosso blog, lá você pode salvar todas as fotos, você já tem os preços, então não precisa nem perguntar os preços, já está tudo pronto. Entendeu? Então é uma ferramenta útil para você que é nosso cliente, quem não é nosso cliente, que venha ser, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos, que é muito importante para a gente. Agora eu vou dar seguimento no vídeo e não esqueça, dá uma curtidinha aí, dá um joinha. Muito obrigado, até logo. Bye, bye! Boa tarde pessoal, tudo bem? Aqui é o português da SLZ Calçados. Eu estou aqui com o nosso blog aberto. Nosso blog até por acaso ele vai estar na descrição do vídeo, tá? Que vocês podem perceber na descrição, tá? O nosso blog é uma ferramenta essencial para você conhecer os nossos produtos. Aqui, para você ter uma ideia, nós temos todos os nossos produtos. Nós temos o vídeo aqui no começo do blog, temos o canal do YouTube e os produtos separados por preço e produto. Por exemplo, cinto social R$ 7,00, sapato social clássico R$ 30,00, bota social clássica, sapato conforto couro, bota conforto e assim por diante. Quando você clica pessoal, por exemplo aqui, sapato social clássico, aparece todos os nossos sapatos aqui que são de R$ 30,00. Então, é uma ferramenta muito legal e você pode salvar essa foto no seu computador. Por exemplo, você pega aqui essa foto aqui, por exemplo, vamos salvar ela. Clica com o botão esquerdo do mouse, salvar imagem como. Aí você salva na sua área de trabalho, ele já vai estar o nome dele que é 1041VP, no caso é 1041verniz preto. Salvar, aí ó, você abre aqui ó, tá salva aqui a imagem no seu computador, tá? Então, isso aqui é uma ferramenta legal que você pode acessar e você pode ter todas as fotos dos nossos produtos. Aí você volta lá, clica lá em cima, aí você quer ver os modelos mais vendidos mês a mês. Você tem ó, o vídeo do dia top 25 do dia 16 do 8, os modelos mais vendidos de agosto, de setembro, de outubro, de novembro e de dezembro, tá? Então, nós temos aqui nesse blog todo um acompanhamento das nossas vendas pra você ficar bem inteiradinho do que é que você deve comprar, do que você precisa e é uma ferramenta muito fácil de mexer, porque já tá tudo discriminado, tudo bonitinho. Então, é só você clicar. Por exemplo, você quer ver o tênis? Tá aqui ó, tênis. Aí você vai ver ó, os modelos de tênis que nós temos, as cores, tudo certinho. Então, o blog é uma ferramenta fantástica pra você, você quer copiar as fotos, copiar as cores, ó. Por exemplo, ó, aí eu quero copiar esse azul, ó, vou fazer pra você, ó. Tá ó, salvar imagem como? Aí ó, já aparece a referência 2001NM, que significa notebook marinho. Aí salvar, você apertou, salvou. Então, esse procedimento, pessoal, dá pra fazer no celular, tá? Dá pra fazer no computador. O computador eu acho mais fácil, eu particularmente. Mas no celular também funciona muito bem. Então, pessoal, é o seguinte, é uma ferramenta que a gente disponibiliza e pra você usar, pra você copiar os modelos e começar o seu trabalho, tá? É, eu vou agradecendo aqui você que tá assistindo o nosso canal, que é espectador. Se você não é inscrito, se inscreva, acione o sininho das notificações, dê uma curtidinha aí, pessoal, que é muito importante pra gente. Muito importante pro crescimento do canal, tá? Então, esse aqui é a apresentação do blog. Eu agradeço você, mais uma vez. Um grande abraço. Boas vendas. E nós estamos aqui pra te atender. Grande abraço. Bye, bye, pessoal. Grande abraço. Valeu. Tchau. 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 Tchau.